Oi amores, aqui é Dani Lugão do canal Juntas e Misturadas Daniele com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre festa circo. Eu fiz uma festa de circo incrível para o meu sobrinho e afiliado Miguel. Acompanhe aqui e vocês vão ver tudinho. Começando aqui pelas lembrancinhas. Fiz aqui uns arquinhos para as meninas, encapadinhos com fita de cetim, filózinho e EVA com glitter. Fiz os chapéuzinhos de glitter e aí colei simples com cola quente e deu tudo certo. Esse aí já é um modelinho diferente. Fiz tipo um conezinho. Esse aí eu fiz para os meninos, que não é um arco, é tipo uma... com um elástico só, né? Outro aí de menina, outro modelinho de menina. E é muito simples, tá? E fica uma graça na cabecinha das meninas. Aí é minha confecção aí dos arcos. Gente, isso aí foram os enfeites de mesa. Eu me inscrevi no curso da Educa e peguei todos os passo a passo nesse curso da Educa e fiz tudo. Ficou incrível, incrível. É impressionante como a gente consegue fazer. Eu não acreditei que eu conseguiria e eu consegui fazer todos esses bonecos lindos. No final, eu falei, gente, não acredito que fui eu que fiz, mas eu fiz todos eles. Essas aí foram as lembrancinhas que a gente colocou em cima das mesas dos convidados. Dentro desses potinhos tinha bala, tá? Balas doces. Isso aí foi encapado, era uma lata de leite em pó que eu encapei. Tá vendo? Quem quiser modelinho, é só me avisar que eu coloco aí, ensino, a gente faz um vídeo específico ensinando como fazer essa lembrancinha aí pra vocês, tá? Da tendinha do circo. Outra lembrancinha muito, muito, muito legal é essa da cartola, né? Da cartola do mágico que tem sempre o mágico no circo. E aí eu peguei também a ideia da lata de leite ninho, leite em pó, aliás, leite em pó. E eu fiz um cofrinho dessa lata de leite em pó pra ajudar, né, a criança a criar o hábito aí de poupar. Vocês podem ver aí, é muito fácil, muito simples também. Eu também encapei com EVA, com glitter, né, pra dar um ar assim mais sofisticado. E usei as latas, né, recicladas de leite em pó. Muito, muito legal isso aí. Outra lembrancinha que eu fiz são os tubetes, tá vendo? Com a referência de um aninho, também ficou muito bonitinho. E aí pros meninos eu fiz as gravatinhas de circo, né? Todo palhaço tem gravata, então eu fiz as gravatinhas pros meninos. E aí aquele painel, aquela coisa ali da nomenclatura circo do Miguel, né, que ficou no fundo do painel dele. Eu peguei uma imagem, né, da Pinterest e levei numa gráfica aqui perto de casa. Pedi pra eles imprimirem em tamanho grande. E aí eu recortei as partes e usei essas partes recortadas como molde. E aí eu fui fazendo esses moldes nas cores, né, do EVA com glitter. E fui fazendo a colagem. E aqui vocês vão ver, já começar a ver a mesa já montada no dia da festa. Ficou muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Gente, eu não... A minha filha, tá vendo? A gente comprou o narizinho de palhaço. O bolo ficou muito bonito e minha irmã mandou fazer o bolinho também no tema. Não usamos toalha de mesa. Usamos duas faixas, né, de cetim listrado. E as mesmas faixas de cetim listrado eu coloquei no painel também. Tá vendo aí os bonecos de feltro que eu fiz. Aí a gente usou muito aí colorido, né? Pirulito, aqueles pirulitos coloridos, aqueles doces, né, coloridos. Ficou muito bonito, gente. Muito bonito. Minha irmã comprou algodão doce. Ah, tem uma coisa que também não tá aí na mesa e que a gente fez. Ah, aí, ó, tá vendo? As latinhas da cartola, ela alugou esse cone... Esse cone não, né, esse suporte, né? Tipo uma escada invertida, não sei. E ficou incrível, né? E embaixo a gente colocou as sacolinhas pra colocar as lembrancinhas também. Sacolinhas vermelhas, seguindo aí a cor do circo, né? Aí mais aí da festa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E deixem seu like aqui. Se quiserem que eu ensine alguma lembrancinha, comentem aqui pra mim. E me digam o que vocês querem, ok? Um abraço, fiquem com Deus!